Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje eu tô aqui no GLA Hoje eu resolvi fazer sim uma gameplay, hoje eu tô com o Apoll Se você curte esse tipo de conteúdo galera, não se esqueçam de se inscrever E bora sim bora né, eu peguei o Apoll porque eu tava curioso mesmo pra ver qual era dele Porque eu ficava vendo nas streaming e achava um personagem muito diferenciado Então bora ver como é que o personagem funciona, tipo aqui no iniciozão mesmo Se você quer criar seu próprio servidor e fugir da mesmice do que vem acontecendo nos jogos atuais Aprender do básico até o avançado, o que é essencial realmente pra programar Desde HTML, PHP, MySQL Você vai aprender a criar sites, scripts e até mesmo se você quiser um sistema igual ao do iFood Por um preço baratinho e com um valor único pra ter acesso pra sempre às videoaulas Tem suporte, certificado e pode pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias Se você deseja aprender tudo isso, clique no primeiro link da descrição E a gente vai dar algumas reviews sobre ele Geralmente eu faço alguns vídeos aqui no canal sobre testando alguns personagens de NT-ONI, DB-ONI e outras coisas Menino que eu fiz aqui no GLA, vai que pelo menos o começo do personagem a gente pode testar Como eu fiz o outro vídeo, vai estar aqui no card se vocês quiserem ver Eu trocando ideia que não tenho muito tempo pra jogar o jogo Então não tenho como eu produzir grandes coisas Mas eu gosto da minha opinião sobre o jogo porque eu gosto muito do jogo Eu jogo o jogo, mas não jogo na frequência dos caras que atualizam Tá jogando todos os dias Eu vejo as atualizações, eu entro pra olhar como é que ficou Mas eu entro pra olhar como é que ficou os outros jogando, tá ligado? Enfim, vamos lá, vamos ver como é que tá o personagem Bom galera, primeiro ponto positivo dele Ele é um personagem muito engraçado, os áudios dele são ótimos, tá ligado? Eu vou deixar pra vocês verem aí todos os áudios que ele fala no jogo E tipo, óbvio, são tudo tirados do anime e do jogo Eu acho que é Pirate Wario Eu acho que eles tiram desse jogo também Eu tenho uma série suspeita, uma certa suspeita, né? E é muito engraçado jogar com ele Do mesmo jeito que é muito engraçado jogar com o Bonclay Eu já fiz alguns vídeos dele aqui Mas os vídeos de Bonclay eu fiz mais conversando mesmo e tudo mais Quem quiser ver eu vou deixar aí no card Mas o Apoll, ele é mais fácil de upar do que o Bonclay O Bonclay é bom também, é bem legal de jogar com ele Mas o Apoll, ele é interessante porque ele é tanque, tá ligado? Cara, é... O personagem tanque, ele geralmente bate menos Geralmente não, é certeza, né? Mas o Apoll aqui, ele consegue ser bem equilibrado Ele é tanque e atirador Não lembro de outro tanque e atirador Antes de alabasta Mas, é... Até que ele irrita bem, tá ligado? Eu acho aí um personagem bem da hora Você liga só Ó, esse aqui é o combozinho, né? Morde Aí no segundo ele atira No terceiro ele dá esse poder só pra frente, tá ligado? O quarto aqui Eu vou deixar na tela o que é que acontece Mas o bicho fica basicamente stunado sem me atacar, no caso, né? Ele consegue me seguir, mas não consegue me atacar Esse é basicamente o especial Acho que ele ganha meio que um... Um muted, né? Durante alguns segundos, não sei É o que aparenta ser Mas eu vou deixar na tela realmente o que acontece Pra você atacar os bichos só de perto, tá? Com o primeiro ataque Ou seja, o primeiro ataque é de perto, certo? Ele é um atirador Ué, atirador não é de longe? É Mas o Apollo é um pouco diferente Ele é atirador e tanque, velho Então, ó só Vamos lá, de novo Esse é de perto Esse daqui é de longe É um tiro, tá ligado? Tudo bem F3 Também é um tiro Mas é um tiro Que pega só na frente dele Então é um tiro em área Basicamente Pra frente Isso aqui é tipo um buff, né? Dá um gritão, mano E esse outro é um tiro Ou seja, até o level 30 Você tem duas magias de perto E duas magias de longe E um buff, tá ligado? Isso é muito bom O personagem é muito legal Tá ligado? A galera do GLA Eles sabem fazer demais, né? Às vezes o personagem não tem quase nada O que se aproveitar, cara Eu acho que em poucos jogos Tiveram o Apollo Tipo pra gameplay mesmo Tipo jogos do Play 2 Eu acho que tiveram o Apollo No Play 4 O Pirate Eita, não sei se é Blood Pirate É o do Playstation 4 Ele Não tem o Apollo O Apollo, se eu não me engano É só apenas um Um suporte Que tem no jogo Tem algumas 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 classes Que são somente suporte E acabou no game Tá ligado? E o Apollo É uma delas Do mesmo jeito que Goldie Roger Também é Tudo bem Tudo bem que o jogo Ele foi lançado Há muito Eu acho que foi em 2018 E não tinha Lançado nada Sobre Goldie Roger Na época e tudo mais Mas enfim galera Voltando aqui pro Apollo E pro Grand Line Adventures É um personagem Muito engraçado É fácil de upar com ele Tá ligado? Ele toma muito menos dano E dá um dano legal Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Não se esqueçam de avaliar Os vídeos de Grand Line Adventures Deixar o like Se inscrever aqui no canal Não tem por que Não se inscrever Gratuitamente Se inscreva Veja os links Na descrição E tamo junto galera Se quiser deixar uma sugestão também Pode deixar que a gente Tenta cumprir Fechou? Agora Tenta cumprir E aí Eu tenho que acreditar que meu amor não é suficiente Você está em todos os sonhos e tudo que eu coloco Eu coloco meus olhos O que você está procurando quando você me olha? Eu espero que eu tô me vem Eu acho que você tem antes de observar Eu te sua triste Eu te imaginar uma pan revelació Eu te senti fracas Eu te sua triste Eu teFa Eu te conhecemos Eu te lembro You are in every dream and everything got laid my eyes on What are you looking for when you look at me? You gotta know I was never young Oh, I can't get you off my mind 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 E aí E aí